Fala galera, ouvindo o Inferno, falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais uma gameplay aqui de Battlefield 1 no canal, vamos iniciando uma partida aqui a operações no mapa Forte Vox, tá? Vamos iniciando aqui, nem lembro a última vez que eu joguei aqui nesse mapa dessa forma, nesse modo no caso. Espero que curtam aí a gameplay e puder fortalecer no likezão, ajuda por demais, então deixa o likezão pra fortalecer aí a gameplay. Se inscreve caso seja novo, tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. E hoje eu tô jogando aqui de Sair Rigote, que é a primeira arma da classe de médico, tá? Que é uma arma que ela é muito interessante, cara, ó, uma arminha aqui, meu amigo, essa arminha aqui é uma delícia de usar, eu ia reviver você, parceiro, mas você não deixou, né? Muita gente ali, é, vamos revivendo, na medida do possível. Ó, já sujou a arma toda, cara, é bonito o efeito, né, velho, é bonito o efeito. Deixa eu pegar aqui, ó, que beleza. E é o seguinte, deixa eu dar uma recuada aqui rapidinho, pra mim falar sobre a arma. Essa arma é o seguinte, rapaziada, eu não lembrava que ela era tão bruta assim. E o interessante dela é o seguinte, quando ela vem padrão, ela vem no modo, no modo single, né, que você vai apertando o dedo e ela vai atirando. Porém, se você apertar o botão pra baixo, aqui no caso do PS4, a arma, ela fica completamente automática. Então, se você segura o dedo, ela vai sozinha, ó, eu tirei a webcam pra tentar fazer uma thumb, né, mas enfim. Opa, bota a webcam de novo, bota a webcam, rapaz, boa. Porém, eu prefiro jogar com ela no modo single, porque eu consigo cadenciar melhor, acredito eu. Mas dá pra você jogar ela no modo 100% automática, algo que eu não lembrava, mano, que eu não sabia, na real, aprendi muito tempo depois. O interessante dela é que o dano de headshot dela é muito bom, velho. Ela tira mais de 70, se eu não me engano, no dano de headshot, o que torna ela uma arma muito letal se você tiver uma mira boa, tá ligado? Ó, o bagulho é bonito de ver, tá ligado? Bonito de ver. E eu tô aqui com essa skin dourada, bonitona, no esquema. Beleza, peguei o aqui, ela é rapidinha. Ô, parceiro, vou tentar, vou tentar, velho. Ó, foi. Opa, não foi. Agora foi. Que merda que tá acontecendo. Ligeirinho, beleza. O ruim é que ela tem, o ruim entre aspas, né, é que ela tem 10 balas só no pente, então você vai precisar ficar recarregando eventualmente. Vou reviver a galera toda aqui, ó. O momento que eu vou tentar é que o bagulho aqui é loucura, né. Moda investida, investida não, operações, é loucura total. A gente vai precisar ir ali na A, rapaziada. Vamos lá, rapidinho, rapidinho, ligeiro, tranquilo, boa. Pegaram aqui, ó, ó, ó que simplório, ó que simplório. Tô errando tudo. E o recuo dela é quase inexistente, tá ligado? O recuo dela é quase inexistente, você consegue spamar rapidamente e acertar a maioria dos tiros, tá ligado? Se você, obviamente, mirar direito, né. Vamos anotar lá. Exportar ele, beleza. Eu joguei granada, eu achei que eu nem tinha granada. A gente vai precisar avançar. Agora vai começar a chegar na parte interna. Eu ia tentar, parceiro. Aí na parte interna talvez não seja tão interessante assim minha arma. Porque ela é boa? Ela é boa. Porém, contra uma SMG da vida ali no close, mano, ela não vai ter muita chance não, tá ligado? Mas de qualquer forma, vamos continuar com ela aqui. Deixa eu mandar a vida pro parceiro. Beleza. Ela tem sinalizador inimigo aí. Contra sinalizador inimigo, você vai fazer o quê? Os caras já sabem onde é que você tá. Bom, vou tentar... Mano, olha os caras aqui. O que vocês estão fazendo? O teammate, pega aqui, ó. Cadê o cara, velho? O que que tá acontecendo? Ah, ele tava vivo, deitado ali. Eu achei que ele... O teammate tinha pego ele, mas não. Ah, vamos lá então, mano. A gente tava numa boa gameplay até. Mantendo aqui. Só que agora na parte interna vai ser difícil, velho. Vai ser difícil demais. Vai ser difícil demais. Vamos ter que fazer a team play. Esse bagulho que é uma merda. Até porque essa arma no hipfire não vai ser tão interessante. Então eu vou acabar, esperar, esperar acabar aqui. Acabar, esperar é nice, né? Beleza. Acabou, nós vai. Acabou, nós vai. Mandar aqui o... O revive pro rapaz. E vamos, rapaziada. É lindo o sinalizador, inclusive. Tem alguém de 12 ali no canto. Olha o frame rate. Vai pra 0.4. Revive nós, mano. Revive nós, mano. Pra do lado aí é GG. Rapidinho, você revive. Todo mundo fica feliz. Boa. Talvez o lado de fora aqui seja mais interessante pra mim. Deixar essa parte interna aí pra rapaziada com armas... Com armas mais... Mais rapidinha, né? Melhores pro close. E vou tentar avançar por aqui, ó. Porque aqui também é objetivo. Então estamos safe. Nesse quesito, né? Boa, peguei. Tem mais um. Boa. Servidor gringo, obviamente, né? Então o ping... Opa, vou reviver, parceiro. Calma. Não tinha visto, cara. Então o ping não tá... Não tá dos melhores. Deixa eu matar o rapaz ali, velho. Você tá vendo o mapa, não? Não tá vendo o mapinha, não? Ó, muito mais interessante por aqui, né? Ah, só tomar cuidado com esses snipers aí. Boa. Peguei aqui o lá. Como é que eu não tava? Porque eu não tinha pensado em vir por aqui ainda, né? Que bom é que aqui a gente vem e chama pelo menos uma atenção daquela galera que tá lá e o time consegue avançar lá, sabe? É uma possibilidade também. Peguei aqui, boa. No single fire de perto... No single fire, não. No modo automático de perto, assim, eu acho que é melhor. Porque, né? É só você spamar e tentar focar no... Spamar, não. Segurar o dedo e tentar focar na mira. No single é melhor na média distância, né? Porque você vai cadenciando de acordo com a sua gameplay. Cara, eu enrosquei ali. Eu não queria fazer isso. Mas boa. Pegamos aqui a kill. Linda. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Ah, tem gente lá, mano. Nossa, um tiro que eu acertasse. Eu pegava essa kill, cara. Um single shot, eu não ia pegar essa kill. Parceiro, vai chegar? Mano, a merda que tá... Que tá... Com chamas aí, pegando fogo. Ó, parceiro é bom, ó. Gameplay. Rapaz, é sempre não que tem um time desse. Vou reviver. Não tem nem como não reviver, mano. Vamos reviver aqui o time com um fire em peso fazendo a gameplay. Aí, aí é gode, hein? Aí eu vi vantagem. Bom, mas aí a gente vai precisar avançar lá de certa forma agora. Mandei a granuto, mas não sei se foi... Se foi do jeito que eu queria, não. Agora já é parte interna. Agora não tem o que fazer. Agora é parte interna. Porque avançar por fora, ó. Não vai dar certo. O parceiro tá tentando ali, ó. Vai acabar o tempo, mano. Aff, mano. Sério? Eu fiquei perdido. Não sabia se eu ia, se eu voltava. Parceiro, você tá pertinho aí. Você não precisa nem se mexer, mano. Só aplicar a seringa. Isso. Gameplay. Gameplay. Mandar a vida aqui. Não deu. O parceiro não conseguiu lá. Aqui não é avança. Aqui não é reviver, ó. Fica de boa. Fica de boa, rapaziada. Isso aí não vai matar nós, não. Quer dizer, o parceiro ali até que matou, né? Parceiro ali até que matou. Eu morri foi putido mesmo. Ixi, aí ferrou demais, cara. Na parte de fora aqui não conseguiu fazer gameplay até. A questão é que nem do outro lado o time tá conseguindo avançar. Nem do outro lado. Porque a gente precisa, mano, avançar por aqui. Não tem outro caminho. Não tem um flanco. Obviamente que não tem um flanco, né? Mas... Por conta do estilo do modo, do objetivo de ruxar. Opa! Olha essa kill de granoto. Tirou 430. Mas matou um só, infelizmente. Vai ser bonito pegar uma... Uma... Boa quantia de kill lá. Mano, já pensou o teammate aqui com... Vou tentar pegar esse kill aqui. O teammate... Ó, tem munição. Tem munição. Ah, sério? Que eu morri pra granada de gás, mano. Revive nóis. Que aí eu pego a munição que tá aqui mesmo, ó. Aí eu pego minha granota de volta, tá ligado? Valeu, parceiro. Vou mandar granada lá na frente, lá. Se tiver um lança... Um lança granada. Eu não peguei. Ah, agora eu peguei. Manda lá, ó. Ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Linda. Fez nada, né? Fez nada. Vou chegar, parceiro. Boa. Good gameplay. Aqui, ó. Aqui, time. Pensou jogar uma carga magnética ali, ó. Tranquilo e ligeiro. Nem adianta vir, rapaziada. Nem vem, porque vai dar merda. Nesses momentos aí vai cair bastante frame mesmo. Não tem o que fazer. É muita coisa acontecendo. Nesse tipo de modo que... É um objetivo. Um ou dois objetivos. E um time vem de um lado, outro time vem do outro, cara. Fica um monte de player, um monte de explosão, um monte de coisa acontecendo. E aí vai cair seus frames. Não tem muito pão de correr, não, cara. Não tem muito pão de correr. Pegado, estão pegando as kills. Foi bem aqui que eu mandei a granota. Ah, eu já usei a granota nessa vida. Tá, mas aqui tem granota também, ó. O cara avançou aí, rapaziada. Ó o cabo aqui, ó. Cadê ele? Ele tá por ali, mano. Ele tá por ali. Cara, eu até quero tentar chegar aí. Boa. Sai de perto, que ele tá vindo na baioneta. Consegui avançar? Vixe, essa partidinha aqui vai acabar ligeiro. Bom, deu pra demonstrar aí o poder da arma. Tem uma galera na direita. Tem um pessoal avançando aqui também, ó. Ó, ali, ó. É que tá com fumaça. Não dá pra espotar, mano. No meio da fumaça. E vamos perder aqui, porque vai acabar os renascimentos do time. Mas ainda assim, vocês viram lá que o bagulho é GGzinho, mano, de jogar com essa arma aqui. Coisa bonita, simples e tranquila, ó. Agora não deu nem pra entender o que que tá acontecendo. Mas pega essa double de granota. Double ou tripla? Sei lá, mano. Matou aí uma galera granota. É basicamente isso aí. Enfim. Obrigado demais a presença aí, rapaziada. Quem puder fortalecer no like ajuda por demais. Gameplayzinha aí de BF1 no canal. Jogando o modo Operações em Forte Vox. Que não é sempre que eu consigo encontrar. Mas deu pra fazer a jogatina aí. Demonstrar o potencial da arma. E ficamos aqui 18 barra 2, mano. Olha aí que beleza. Fui revivido pra caramba, né? Mas faz parte, faz parte. Obrigado demais. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui.